Avenida Monsenhor Eduardo, nossa equipe de reportagem acompanha um grande efetivo da Polícia Militar que foi acionada nessa agência bancária, onde bandidos nessa madrugada tentaram realizar uma explosão, mas não conseguiram. A equipe do GAT foi acionada no local devido a fumaça que se encontra dentro da agência. A gente observa ali o caixa eletrônico, onde esses bandidos aí na madrugada tentaram aí pôr explosivos. A gente observa que a fumaça já abaixou, inclusive restos do caixa eletrônico. Informações que temos aí da Polícia Militar é que os suspeitos já foram parados em um posto de combustíveis da BR-365, efetivo grande da Polícia Militar. BR-365, estrada que liga Uberlândia, a cidade de Ituiutaba. Viemos até o KM 632, onde a Polícia Militar chegou a ir até quatro suspeitos de tentar explodir caixa eletrônico, segundo a Polícia Militar, inclusive com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Os suspeitos já se encontram aqui, eles que, ao fazer a curva desse retorno aqui, chocaram o veículo na curva. Inclusive, está aqui os quatro suspeitos. Segundo a Polícia Militar, já foi localizado aí um pé de cabra. Os suspeitos se encontram aqui, a Polícia Militar no local. O veículo aí, segundo os militares, que foi utilizado na ação, seria esse veículo cadete. Está sem placa. O que aconteceu lá? Você tentou aí estourar a caixa eletrônica? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, rapaz? Perderam, possivelmente, o motor deve ter fundido, ter dado algum pane no veículo, e eles perderam o controle ao chegar nessa curva aqui, nesse retorno aqui. Perderam o controle, desgovernaram e chocaram com o parelepípede aqui. Inclusive, dentro do veículo aí, foi passado que foi encontrado até um pé de cabra. É, eles deixaram esse pé de cabra no caminho e eles jogaram. A viatura da Polícia Militar que seguia à frente notou a hora que eles jogaram algo para fora. E já acharam esse pé de cabra. Nós recebemos a informação de um estouro na área central da cidade e já estávamos deslocando para verificar a situação. Quando deparamos na rodovia com esse carro, que foram passados para nossas características, já fizemos o retorno, ficamos no encalço. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, nós conseguimos abordá-lo nesse local. E nesses quatro rapazes aí, é os quatro que foram até esse caixa eletrônico, só que não conseguiram efetuar a ação. Nós estamos verificando a situação, mas realmente, durante o deslocamento, a tentativa de fugir da guarnição, eles dispensaram um pé de cabra, nós os localizamos na beira da rodovia. E agora estamos fazendo os levantamentos, vamos fazer a verificação na casa deles para procurar explosivos, fazer todas as verificações para realmente ligar os fatos e dar um melhor direcionamento para essa ocorrência.